Pois é, estou aqui em Salvador, na Bahia, na igreja de São Francisco. A igreja que tem mais ouro no Brasil. E olha que o Brasil tem muitas igrejas com muito ouro. Olha que lindo esse altar. Os detalhes dos anjinhos e tem também os azulejos portugueses. Olha que lindeza. Aí bandeirinhas do Vaticano. E venham ver as laterais. Linda demais, né? Eu estive nessa igreja em 2015, eu baianinho aqui, com a minha fitinha do Senhor do Bonfim. Olha só, que lindo. Acabei de entrar na Catedral de Salvador e falei que a Catedral de São Salvador era mais bonita de todos. Mas aí entra nessa e você fica na dúvida. É um negócio de louco. Olha aqui também. Como não suspirar diante de tanta beleza, né? De tanto detalhe. É lindo demais. E aí E aí E aí